Simpatia, luzes na minha vida, meu Deus, luzes, luzes nas minhas finanças, luzes, meu Deus, na minha vida particular, na minha vida empresarial, na minha vida amorosa, na minha vida financeira, luzes, meu Deus, linda essa simpatia, ela consiste assim, você vai deitar no divã, arruma um divã aí na sua cama, vai deitar e vai projetar na parede o laser, um laser, esses lasers você encontra aí para comprar em quase todas as localidades, que seja pelo menos um laser de canetinha, se você não conseguir este, este aí, mas o ideal seria este, viu? Seria assim, de projetar muitas luzes, porque isso tem muito poder, sabe? É muito poder e deve ser feito principalmente na hora de você dormir, sabe? Você deita, projeta o laser lá em cima e fica falando, Deus, me ajuda, meu Deus, a arrumar o que for, Senhor, para aumentar as minhas finanças, me dá uma luz, me dá uma intuição, Deus, harmoniza a minha vida em todos os aspectos, Deus, preciso demais de ti, Senhor, que essas luzes abençoadas possam entrar na minha vida e movimentar todas as energias para o lado do bem, do bom, do belo, do positivo, Deus. Deus, também aproveito para te agradecer, viu? Quero te agradecer, Deus, agradecer pela minha vida, agradecer por tudo, Senhor, mas eu não posso viver sem ti, Mestre, ajude-me a desenvolver os meus talentos para aumentar a minha renda, ajude-me, Senhor, dê-me uma luz, dê-me uma intuição, obrigada, 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 e vai falando todos os dias à noite, viu? Projeto laser lá no teto, deitado, fica falando, fica falando. Só acaba de falar quando você já estiver quase dormindo. Gente, isso tem poder, vocês não têm nem ideia, viu? Nem ideia, poder demais. Muito obrigada, viu, por curtir, compartilhar e se inscrever.